Olha aí, vocês estão vendo essa zebra? Olha a posição que ela tá. Tá numa situação totalmente delicada. Percibando os leões, duas leoas e outro leão aí, ó, liderando a caça. Vocês estão percebendo, ó, três leoas, na verdade são três leoas, viu? Mais um leão. A zebra tá totalmente em defesa. Olha que zebra é um animal difícil de ser pego. Porque o coice da zebra, quando eles estão correndo ali, uma vem correndo por trás ali, a zebra pode dar um chifre que é capaz de atordoar, cegar, em alguns casos, matar leões. Entendeu? Em casos bem raros, bem específicos, em casos bem isolados, pode acontecer. Os leões acabarem morrendo por coice de zebra. É bem difícil, é mais fácil eles morrerem por coice de girafa. E, né, tendo em comparação, a girafa é um monstro, tá? Parece que o bicho não é tão forte assim. É, tá? Ela é alta, ela é magra, mas ela é rápida, ela é ágil e é muito forte. Ela é central por dentro, sim. É como vocês veem. Zebras, né? Voltando a falar das zebras, são animais difíceis de serem pegos. As zebras são muito rápidas, são muito ágeis, são fortes, são resistentes também. E tem um coice poderosíssimo, que é capaz de atordoar, até mesmo cegar, em alguns casos, raríssimos, matar os leões. Só pra deixar claro. Mas aí, como o bando já estava muito mais numeroso, muito mais volumoso, conseguindo pegar uma zebra ali, muitas vezes enfraquecida, doente ou ferida, ou idosa, ou até mesmo saudável, né? Em alguns casos. Mas é assim, gente. A vida é na natureza.